Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires para a região toda, né? E por que não para o mundo todo? E hoje eu estou com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o senhor João Morales. Uma pessoa dinâmica e uma pessoa, um trabalhador, né? Que trabalha pelo povo. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, batendo um papo gostoso descontraído com o nosso presidente. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos conversar então com o nosso presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o senhor João Morales. A minha primeira pergunta, que se torna até bastante interessante para mim, quando você entrou na Câmara de Vereadores, como vereador e como presidente, você fez um desafio a você mesmo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. É sempre uma alegria estar aqui nesse programa e você aqui, sempre dando essa oportunidade para quem tem um trabalho. e eu agradeço você por mais essa oportunidade que você nos dá no dia de hoje. De vários desafios importantes que nós temos aqui, o principal deles é a gente ter a nossa sede, ter a Câmara Municipal. E isso é um desafio que hoje está bem próximo de acontecer. Nós estamos estartando várias coisas que a gente fez nesse período de dois anos, mas que se passaram um ano e dois meses apenas, que foi a devolução do prédio alugado, que é uma economia aproximadamente de meio milhão de reais por ano. E agora... E o que faz diferença? Exatamente. E agora nós estamos estartando o projeto para a construção da nova sede. Então estamos aguardando alguns trâmites que estão por acontecer do Executivo. Assim que nós tivermos a planta ali, onde pode ficar a Câmara de Vereadores, aí nós vamos estartar essa construção que a comunidade espera, os servidores aqui da casa esperam, porque infelizmente o espaço que nós estamos é bem centralizado, porém o espaço em si é insalubre. Então precisa estar mais adequado aos servidores e também para os vereadores e a população que frequenta esse espaço. Verdade. Em 2023, você conseguiu realizar todos os projetos que ficou em pauta, que foi para a pauta? Sim. Os principais projetos foi a sessão itinerante, que é ir para a comunidade, dar a oportunidade para a comunidade, entender um pouco do trabalho da Câmara de Vereadores. Então nós estamos indo para a quinta edição da sessão itinerante. Já foram quatro sessões itinerantes. A gente foi, visitou os bairros importantes da nossa cidade. Primeiro foi Jardim São Paulo, segundo a região da Vila AKLP. Nós fomos a primeira vez da história a fazer uma sessão dentro de uma universidade, que foi dentro da Unila. e agora a última que teve, que foi ali na região do Grande Morumbi. Então, assim, é uma oportunidade que a gente pensou logo quando a gente iniciou os trabalhos como presidente dessa Casa de Leis, como a gente chegar próximo da comunidade, como a gente fazer com que a comunidade participe. Porque hoje, infelizmente, os horários que nós temos na Câmara impossibilita o trabalhador, o morador, enfim, a participar das sessões. E essa é uma forma que a gente encontrou de ir. Foi um dos primeiros projetos e que foi realizado. Segundo projeto, a redução dos papéis. que a gente falou, não, a gente precisa economizar, precisa fazer um trabalho de assinatura digital, fazer um trabalho de redução ao máximo de impressões. Nesse primeiro ano, 2023, nós conseguimos reduzir 35 mil impressões. Nossa! 35 mil impressões é um resultado excelente. Conseguimos estartar toda a assinatura digital. Hoje, nós temos um programa chamado Um Doc, que os documentos dos vereadores, agora, eles não precisam mais do papel. Eles podem estar em Curitiba, em São Paulo, em Brasília. O documento chega online. Eles podem assinar, inclusive, as comissões, quem participa de comissões, pode assinar, tramitar em tempo real para todos os vereadores. Chega para o Legislativo. Então, todo o processo da Câmara, não só esse, mas, assim, tudo se transformou de uma forma rápida para trazer mais celeridade no processo, mais transparência e, assim, maior segurança para todos que trabalham com essa situação, porque toda assinatura tem todo um trâmite legal para fazer e hoje isso é realidade. E não existia isso antes da nossa gestão. Então, assim, além disso, nós... Muitas mudanças foram feitas. Muitas mudanças foram feitas. Muitas, muitas, muitas. Então, assim, isso é um ganho muito grande. Arquivo digital. Nós tínhamos aí duas salas que eram ocupadas só de arquivos. Só de arquivos. Hoje não existem mais essas salas. Foi contratada uma empresa, esses arquivos estão em fase de digitalização e acabar com essa questão de papel, a gente ter condições de armazenar eletronicamente. Então, otimiza o trabalho, faz com que o trabalho fique digitalizado. Isso acelera o processo, entre outros processos que nós fizemos aqui durante esse ano de 2023, mas esses são os principais, assim, que a gente vê. E a questão do aluguel, né? Que nós pagávamos aluguel e isso é um grande ganho, né? Que era aproximadamente meio milhão de reais pago todo ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro por 20 anos. Por 20 anos. Nós estamos falando de 10 milhões de reais. Então, nós conseguimos isso graças ao empenho dos nossos servidores, o empenho da mesa diretora que está conosco também. Então, assim, acreditam no nosso trabalho e ajudam a gente a desenvolver tudo isso. Então, isso é um ganho muito grande também. Então, eu digo que nós vencemos 2023 e 2024 está começando para que a gente possa ter mais ganhos aí nesse ano. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Câmara Municipal durante o seu mandato e como foram superados? Olha, nós tivemos alguns desafios como presidente, como Câmara, a respeito de projetos tramitados aqui nessa casa. Um dos principais projetos que começou a tramitar o ano passado, na virada do ano, e eu como presidente, foi a questão do servidor, que foi o projeto da Previdência. Então, assim, é um projeto que veio muito de goela abaixo, porém, nós tivemos, assim, a humanidade de segurar esse projeto, debater esse projeto, para que esse projeto tivesse o menos dano possível na vida do servidor. E todo mundo esperava que seria votado em dezembro. Nós conseguimos estender até no comecinho de abril. Então, foram muito tempo de debate, muito tempo de negociação, e, assim, quando foi votado, não chegou àquilo que o servidor precisava, mas foi menos doloroso do que como chegou. Nós tivemos o debate do Starf, quando o Starf veio, através de um decreto que fosse aumentado a mais de 200%, nós entramos com o decreto legislativo, não vencemos o decreto legislativo, mas ampliamos o debate, conseguimos reduzir de 200% para 100%, diminuiu um pouco o impacto. 200% é muito. Exatamente, diminuiu um pouco o impacto, apesar que, na justificativa, é muito tempo sem reajuste, mas eu acredito que teria que ser gradativo, foi a minha opinião na ocasião, mas, assim, a gente conseguiu trazer e levou para o debate. Nós abrimos uma CPI do transporte, ela não está efetivamente aberta, mas conseguimos votar e aprovar a abertura da CPI para clarear melhor aquilo que acontece no transporte público de Foz do Iguaçu. Então, assim, é uma vitória nossa aqui da Câmara de Vereadores. E TBI teve um projeto que tramitou aqui na Casa de Leis que multaria, começaria a cobrar uma multa em cima de quem negociasse o imóvel e atrasasse. E nós acabamos levando isso para o debate, melhoramos muito esse projeto. Esse projeto hoje, o ITBI, que demorava um mês, dois meses, seis meses para ser liberado, hoje ele libera automaticamente. Antigamente era por declaração, você fazia declaração, ia para análise, e depois viria para pagar. Hoje não, hoje é por homologação. Faz a declaração do custo, apresenta, ele já autoriza você pagar o ITBI, já negocia o imóvel, e aí a prefeitura tem cinco anos para reaver. Então, isso é um ganho muito grande para toda a população de Foz do Iguaçu que vai tramitar, negociar o seu imóvel. A prefeitura consegue já arrecadar esse valor de imediato, não demora muito tempo para receber. Então, assim, melhora o trâmite, melhorou muito todo esse processo. Então, são alguns dos pontos que a gente coloca como importante para a população. E a defesa do servidor como bandeira, a gente sempre tem essa defesa, sempre busca a questão da justiça, dentro daquilo que é justo, daquilo que é legal. A Câmara de Vereadores teve um ganho muito grande. Nós conseguimos separar também os poderes. Hoje tem o Estatuto do Servidor da Câmara Municipal, coisa que não existia hoje. Então, existe o Estatuto do Servidor Legislativo e o Estatuto do Servidor do Executivo. Então, não existe mais nenhum conflito. O servidor tem vida própria aqui na Câmara de Vereadores. Isso não existia também. Então, foi um ganho dessa legislatura. o trabalho nosso, que a gente conseguiu trazer êxito e o servidor está muito feliz. E nós também ficamos felizes. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Faça do Iguaçu, sempre pensando na população, no seu bem-estar, sempre junto com o povo. E é isso que precisamos. Uma pessoa atuante e sempre pensando na população. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já para continuar esse bate-papo com o presidente da Câmara, João Paralhos. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem manóis durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta do nosso Apoio Cultural Vamos continuar então batendo um papo aqui com o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal de Faça do Iguaçu Senhor João Morales Presidente, eu tenho visto e ouvido comentários a respeito da Avenida Beira Rio A calçada está tomada pelo mato O que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, é preocupante a questão ambiental do nosso município Isso envolve a Secretaria do Meio Ambiente A gente precisa ver o que está acontecendo nessa situação Porque infelizmente meses de dezembro, janeiro e fevereiro é um mês de muita chuva O mato cresce Mas a gente sempre tem cobrado nesse principal período para ver no contrato Prever isso no contrato o aumento da equipe de trabalho para poder atender toda a cidade Infelizmente a equipe que tem e a demanda que tem não são compatíveis A demanda é tamanho Exatamente A demanda é tamanho Então a gente precisa ver se já tomaram alguma atitude sobre isso O que a gente sabe também que a Beira Rio é um gargalo muito importante para quem vai para a Vila Portes para essa região que está no centro E o que a gente também tem acompanhado e uma notícia muito importante que a gente ficou sabendo agora no mês passado na prestação de contas da Itaipu é de um investimento para o projeto executivo da construção da Beira Fossa que vai tomar toda desde o Jupira ali a Beira Rio vindo até o centro Então assim a construção e revitalização de toda aquela margem Isso é um ganho muito grande porque foi parado A Beira Rio ela já começou nesse projeto para ser uma Beira Rio mas ela parou ali na entrada atrás do Bosque Guarani certo Então assim tem toda uma outra continuidade para ser feita e agora com esse start da Itaipu de investimento para o projeto executivo e como anunciado já para fazer a obra iniciar a obra ainda esse ano é um ganho muito grande para a população e de repente a gente começa a ver esse espaço de uma outra forma porque hoje infelizmente a forma que o cuidado e o zelo que é merecido para aquele espaço não acontece de agrado tanto é que houve essas reclamações mas vamos buscar que esse projeto aconteça tão logo para que assim a gente já sane um problema que já vem se arrastando e já prever nessa questão da prefeitura a ampliação dessas equipes para que as principais avenidas os principais corredores turísticos não fiquem dessa forma porque a imagem de Foz do Iguaçu que vai vai impactar o turista que passa por ali então a gente precisa deixar a melhor imagem para a nossa cidade com certeza eu faço minhas caminhadas também que eu sei que você caminha também viu como acompanha a vida dele que a tua esposa me desculpe mas ele como político eu acompanho mesmo ele como presidente eu caminho bastante e a via onde tem que ter o sensor para deficientes visuais estou coberto pela grama também principalmente na Avenida das Cataratas onde eu faço minha caminhada como que fica tudo isso? Olha nós temos o senhor Wallace que é um grande defensor hoje tem uma associação ele é parceiro do nosso gabinete tamanhas demandas já vem para esse gabinete justamente nas questões dos sensores a cobrança de repente de um sensor melhorado em algumas vias das vias principais então são demandas que está chegando no nosso gabinete e que a gente vê como importante são pessoas que precisam desse apoio precisam dessa exatamente então assim vários pedidos já estão sendo estartados pelo nosso gabinete para melhorias desse espaço então assim isso já é concreto aqui no nosso gabinete a realidade inclusive aqui na Câmara de Vereadores a gente já procura também melhorar esses espaços porque a gente sabe que quem já tem essa dificuldade já carrega um problema e aí a gente precisa melhorar a qualidade de vida amenizar cada vez mais então assim é algo que é propósito nós também estar lutando por isso e inclusive o nosso gabinete já preparou diversos documentos para o Executivo cobrando todas essas demandas aí foi uma das primeiras situações que eu me deparei aqui em Foz que eu fiquei pensando puxa vida né as pessoas já tem suas dificuldades enfrentam mais uma né 408 mil casos de dengue 62 mortes como que você vê isso? eu vi um vídeo seu também onde você fala da dengue exatamente é um número alarmante por se tratar de dengue o município iniciou uma proposta na cidade toda em várias regiões eu sou da região nordeste é uma região que houve muitos casos de dengue e as pessoas começam a preocupar com dengue a partir do momento que ela começa a ficar doente o porquê não se preocupar e servir da dor do outro já começar a ter essas atividades de melhorar o seu espaço denunciar os espaços que estão assim com problemas de foco às vezes tem casas que estão para alugar que a piscina está abandonada caixa d'água aberta às vezes terreno baldio que o pessoal joga lixo e acumula água também então assim a população ela tem que ser grande parceira do poder público nesse aspecto o que a gente não pode é esperar tudo do poder público que o poder público leve a equipe para fazer as vistorias que o poder público organize a saúde que o poder público eu acredito que a partir do momento que a população abraça fala assim não opa a dengue ela não é um vírus a dengue é algo visível é algo que a gente pode olhar se tem foco tira coloca areia ali nos potinhos você tem como ser um agente da dengue é diferente do convite exatamente então assim o apelo nosso para a comunidade é que a gente possa fazer a nossa parte buscar olhar as calhas dar uma olhadinha às vezes fica uma água acumulada limpa então comunidade faça a sua parte que aqui como vereador nós vamos cobrar o poder público para poder fazer a parte deles ampliando a equipe de zoonoses para que faça as vistorias e também que as nossas unidades de saúde estejam preparadas mas o sonho ideal é que se o pessoal a população fizer a parte dela com certeza vai diminuir o índice de casos e diminuindo assim também a necessidade da busca da saúde então infelizmente é situação que está mais na mão da população hoje do que do poder público então a gente tem que ser um grande agente da dengue aí nas nossas cidades fazer multirão se unir aí na rua pega os vizinhos façam a varredura em casa cada caso porque salvo engano é 800 o raio de 800 metros que o mosquito ele transmite então se a gente fizer o dever de casa com certeza o índice diminui bastante viu Tamires verdade até aquele reservatório atrás da sua geladeira que acumula água aqui lá também é um criador viu gente preste bem atenção já que nós estamos falando de mosquito quando houve já uma epidemia ou casos sérios de dengue aqui em Foz do Iguaçu o prefeito comprou raquetes de que forma que você vê isso na verdade a informação que eu tenho é que foi uma doação recebida pelo grupo chinês que essas raquetes vieram de doação não foi compra aquisição eu vejo assim que é uma movimentação para um apoio mas que não seja a solução isso não pode ser a solução exatamente isso não pode ser a solução do problema tem que receber e agradecer quem quem fez essa essa doação que o grupo eles no meu ponto de vista eles quiseram colaborar com o município mas a ação que a gente espera do poder público é a ampliação das equipes para que possa fazer maiores historias é buscar tecnologia para apoiar a gente vê que outras cidades usam drones para fazer as historias na cidade toda em prédios em condomínios então que isso aconteça em grande escala não um aparelho mas proporcional a Foz do Iguaçu que isso possa acontecer a penalidade nós temos que penalizar quem realmente descumpre e principalmente olhar os prédios públicos principalmente olhar os prédios públicos porque as vezes a gente faz o dever cobra quem está fora e não faz o dever de casa que as vezes tem prédio público que está ali juntando água que tem algum problema uma situação ou outra então assim como gestor seria mais ou menos nessa forma ampliar as equipes que possam fazer essas historias e de repente trabalhar armadilha ver a possibilidade de inseticidas potentes que possam ajudar nas regiões que tem maior índice de dengue então eu acredito que essa é a grande pegada e estar junto da população principalmente estar perto da população que mais carece disso e as vezes precisa de fazer essa grande movimentação e a população vê olha o prefeito o vereador está ali está participando então acho que eu também tenho que participar desse processo para a gente encerrar você tem três filhos e os filhos são apaixonados pelo pai sério para pensar em filhos orgulhosos com pai e esposa como eles são adolescentes crianças e adolescentes qual recado você deixaria para os jovens olha jovens é primeiro lugar nós precisamos viver e aproveitar cada momento da nossa vida eu não sei qual que é o momento e qual é o estado que você está passando hoje se é dificuldade financeira se é dificuldade da alimentação se é dificuldade da roupa se é dificuldade de ter um pai presente eu não sei qual que é mas viva né e supere tudo isso porque eu passei por várias dificuldades na minha vida trabalhei desde cedo fui o filho mais novo dentro de casa e ontem Tamires eu estava assim eu até me emociono ao falar eu estava na piscina com os meus filhos e comecei a olhar para o meu passado e um vazio tão grande tão diferente porque eu não tive isso eu não tive meu pai numa piscina eu não tive minha mãe numa piscina e estavam os meus três filhos e minha esposa e assim eu e vi né nos olhos deles no sorriso deles então assim gente a vida é tão importante cada processo cada processo é tão importante supere eu sou uma superação né eu não tive a presença do meu pai a minha mãe começou a trabalhar desde cedo fui praticamente criado pelos meus irmãos mas assim eu aproveito cada momento cada momento da vida cada momento né a oportunidade que eu tive de não ter e a oportunidade que hoje eu tenho de dar né então assim mas dar com sabedoria também com prudência saber dar não esbanjar não dar de qualquer forma mas assim a gente precisa viver cada momento e não se desespere né acredite no papai do céu que ele é a grande força não importa onde você esteja papai do céu ele sabe das tuas dores sabe das tuas mazelas sabe o que você precisa se apegue nele e com certeza um dia você vai olhar pra trás vai falar assim passei por isso hoje eu estou aqui porque o papai do céu sempre estava comigo e sempre me pegou pelas mãos é isso aí que você é um exemplo né hoje está aí um homem público e com responsabilidade trabalhando pro povo e pode ter certeza que tem milhares ou milhões de pessoas que se esperem em você porque você é um grande empreendedor e leva o melhor para a população eu quero agradecer imensamente espero que breve a gente possa conversar mais um pouco porque ficou muitas perguntas que eu tinha eu montei aqui pra ele né acompanhando um pouco a trajetória e pra gente finalizar um minutinho sai candidato vai a reeleição novamente ou não? hoje o projeto é reeleição o principal projeto nosso é vir a reeleição trabalhar firme em cima disso nós sabemos que Foz do Iguaçu está muito indeciso a questão da majoritária todo meu trabalho meu esforço é reeleição porém eu estou à disposição da comunidade caso precise de um gestor para o executivo que Deus abençoe muito obrigada eu que agradeço nós vamos começar a conversar breve se Deus quiser obrigado gente pela oportunidade obrigado Tamires mais uma vez eu que agradeço eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024 minha filha não esquece de guardar dinheiro abre poupança no Cicrede que é premiado tem sorteio sem anais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada minha filha não esquece de guardar dinheiro para participar é simples depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer faça como eu bora poupar e o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez hoje o meu bate-papo o programa da Tamires foi com o senhor João Morales vereador e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu estou muito feliz em poder reencontrá-lo e sucesso e minhas considerações também abraço para sua família beijos e abraços eu volto a qualquer momento com vocês com mais uma edição do programa da Tamires do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu